Platino, Platininho, tô sabendo que você foi raidar e morreu com as bombas tudo na mochila, viu Platinovski? É bem, vai trocar PVP e morre porque seu dedinho não consegue acertar um tiro, bem. Parece que eu acabei de encontrar um Platino aqui tomando banho de sol, Platino, vamos acordar, bem. Tomou na testa, ó, mais uma na testa, vamos ver, 72 de dano. Mas no peito deu mais do que na cabeça, não entendi. Mas enfim, vamos, ih, não tem nada de loot, meu Deus do céu, vamos acordar, Platinovski, vamos farmar, porque sem loot você não faz nada, opa, já vamos começar a farmar o lootzinho da rua aqui, né, tropa? Galera, olha só, pra quem não sabe, foi lançado então, finalmente, né, tropa, como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores aí de Project Evo, finalmente, galera, agora nós temos então o servidor BR, tropa, sim, galera, servidor BR. Agora cadê os gringos safários pra gente trocar aquele PVP em sum, né, tropa? Porque antes do PVP a gente ia mirar, né, galera, dava aquele lagzinho na hora da mira, que você ia atirar, dava um lagzinho e você acabava perdendo o PVP, né, tropa? Que o Platino, o gringo, conseguia te atirar normal e você ficava com aquele lagzinho, né, e a mira ficava pros lados, enfim, descarregava a Tombos, se fosse a Tombos, então, meu Deus do céu, descarregava a Tombos e você acertava dois, três tiros, né, tropa? No começo dos tiros ali, todos eles iam pros lados. Ó, vamos começar a farmar, opa, parece que tem alguém aqui? Tem alguém aqui, tropa, boa. Ei, Platino, tô te vendo aí, bem. Isso, monta no cavalo, vai, seu bosta, toma, tomou 39. Corre, Platino desgraçado, eu vou te pegar, bem. Errei o tiro, meu Deus do céu, corre atrás, acelera, acelera, acelera muito, você não vai correr do off, Platino, você pode tentar, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, a bala, tudo indica que eu tenho que achar uma arma e ir no drop treinar a PVP, né, tropa? Porque tá meio difícil acertar um tiro, opa, isso, vai, monta no cavalo, vai, Platino, monta bem, vai, tem. Tomou 78, agora já era, tropa, agora vai no facão pra lá, que você beija, tá? Tomou, morreu com a bosta. Tramontina, flim, flim, chega tiniu a Tramontina, tropa, já viu aquele facão que você bate numa árvore ou no chão, alguma coisa, faz aquele barulhinho assim, ó, tem, tem, foi certinho na peça do Platino, Tropa, arrancou o miolo da cabeça do Platino, acelera, bem, vamos embora pra base, galera. Vamos, tropa, começar a farmar árvore aqui, então, farmar madeira, pedra, sulfuro, o que der aqui, galera, ferro também, pra gente fazer a nossa base, galera, lembrando que hoje eu vou fazer uma base aqui, parede dupla, tá, com quatro fundações, galera, aquelas quatro fundações ficam no meio e tem muita gente que não sabe fazer isso, tá bom? Essa vai ser, então, a primeira dica do alfa aí, galera, de construção pra vocês, tá? É, outra coisa também, galera, vou fazer uma base bunker aqui, só que eu não vou usar esse modelo de base bunker, tá, tropa? Eu vou usar o modelo que eu sempre usei. Bom, aqui, primeiramente, galera, você vai fazer uma fundação só, tá? Vai colocar uma fundação no meio aqui, deixa eu até escolher o loot que eu já vou guardar, tropa, se caso aparecer alguém aqui me matar, né, pelo menos eu não perco meu loot. Cartão verde, essa comida também eu vou guardar, esse aqui também. Acho que é mais importante, é isso aí. Bom, galera, agora aqui você vai puxar nove fundações, igual lá no outro jogo, tá, tropa? Você vai puxar nove fundações quadradas do mesmo jeito, você vai fazer isso nos quatro cantos, ó. Mas eu vou explicar pra vocês certinho, pra vocês entenderem, ó. Deixa uma pra trás, a última, tá? Nove fundações, galera. Deixa a última pra trás e quebra as outras oito. Aí, ó, vai ficar só a queda ali e a outra que você deixou lá atrás. Do mesmo jeito do outro jogo, agora você vai puxar nove fundações triangular. Deixa eu baixar aqui, beleza? Nove fundações triangular, Cartino, ó, do mesmo jeito lá do outro jogo, tá, galera? Isso aqui não é um bug, tá, galera? É uma construção. No começo do jogo, aí, tropa, já ficou a fundação afastada, tá vendo, ó? Só que aqui ela fica bem certinho, né, tropa? Não é igual lá no outro jogo, fica tudo bugado, né? Aquele trem afastado, que buga tudo, enfim. Agora aqui, galera, você vai só quebrar as outras aqui, ó. Você tinha colocado a fundação triangular, pode quebrar tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já fiz toda em volta, tá, galera? Deixa aí só esse cantinho aqui, porque tem muita gente que esse cantinho também não sabe fazer. Vou explicar pra vocês, tropa. Por exemplo, se você vai puxar aqui também, tem que ficar duplo pra ficar bonitinho, tá, pras nove fundações também. Tá vendo que aqui ficou afastado e aqui ficou colado? Do lado que ficou colado, você vai puxar as nove fundações. Eu já fiz ali, ó. Por exemplo, se você vai puxar desse lado, você cola desse lado, do outro lado ali ficou afastado, tá vendo, ó? Do lado que fica colado, você vai puxar as nove fundações. Do mesmo jeito que você fez do outro lado ali, tá bom? Aqui, como eu já fiz, eu vou só puxar de novo aqui, ó. Eu tinha colocado uma de guia já. Vou colocar de novo as que eu já tinha feito aqui, né, tropa? É a fundação triangular, tá, galera? Aqui eu coloquei quadrada porque eu já tinha feito dali, tá? Aquela fundação quadrada que tava ali atrás era só de guia mesmo. Pronto, aí tá vendo que ficou bonitinho, galera? Vou até quebrar aqui de novo pra vocês verem, ó. Tem gente que só vem aqui e cola esse daqui. Lá no outro jogo também tem muita gente que faz isso. Aí fica essa quina aqui, ó. O treino mais feio do mundo. Então você tem que puxar a nova fundação nos cantos também, beleza? É só puxar a nova fundação quadrada, deixa a última pra trás, a nona, né? A nova você deixa pra trás, quebra as outras oito. E aí você faz a fundação triangular depois até chegar na última quadrada de novo. E aí fica afastadinho. Bom, galera, agora aqui é a parte que ninguém sabe fazer, né, tropa? Muita gente aí não sabe. Vou explicar pra vocês agora. Você tem que colar a fundação do lado de fora pra servir de guia, tá? Pode ser fundação triangular também fechar pra fora, tá? Pra colar ela ali. É só pra servir de guia mesmo. Você vai colocar as fundações de guia, colado uma na outra, nas que já tá afastado. E aí depois você pode colar, tá vendo? Que ficou afastada lá as que tava de guia. Você só colou nas que já tava afastada. E agora aqui nessa fundação do meio, você vai colocar a fundação colada nela, ó. Tá vendo? Pronto, aqui já ficou três, ó. Agora aqui de novo você coloca a fundação pra servir de guia, né? Você cola nas que já tá afastada. Depois pode quebrar de novo. Lá, tá vendo? Se eu errar aqui, eu posso simplesmente colar lá de novo. Porque aquelas lá servem de guia, ó. Pronto, aí tá vendo? Tem uma fundação do meio e agora ficou as quatro fundações do meio coladas uma na outra. As que serviram de guia aqui, Pratinovski, ó. É só você colar nela, tá vendo? É simples, ó. Uma coisa muito simples de você fazer, Pratinovski. Tá vendo? Ficou as quatro fundações no meio. Nos campos aqui ficou as fundações afastadas também, né? Tô, parede dupla. E é só você ir colando uma na outra, ó. Só toma muito cuidado, galera. Não quebra uma fundação de fora que já tá afastada, que já tá dupla. Não quebra ela antes de colocar uma outra colada nela, tá? Porque se você errar, você vai ter que puxar de novo as nove fundações. Aí vai dar problema. Tá bom? Aí, ó. Só você coloca uma de guia. Aí você vai puxando a fundação até ficar no cantinho certinho, ó. É muito simples, Pratinovski. Muito simples mesmo. Tem muita gente que não sabe, né? Mas é simples. Então, galera, agora eu vou fazer a base dupla, é... A dupla, tá? E bunker, galera. Aí, a base aqui já tá pronta, galera. Agora eu vou mostrar a base aqui dentro pra vocês. Como que ela é muito top, Pratinovski. Muito top mesmo. Lembrando, Pratinovski. Ela tem só uma parede, tá? De altura. Porém, nessa uma parede, Pratinovski, ela é quatro tetos, tá? Cinco tetos, não é verdade, Pratinovski. É uma parede e meia. É cinco tetos, tá, galera? Então, ela é muito segura. Muito mesmo. E sem falar que é parede dupla também, né, Pratinovski. Então, aqui, galera, ó. Dá pra você sair dentro da base normalmente, ó. Lembrando que eu fiz essa base bunker aqui, Pratinovski. Mas depois eu faço um tutorial pra vocês, tá? Aqui você pode colocar uma forja, ó. A meia parede também é bom você colocar esse meio teto ali, né? Esse meio roof. O gabinete fica aqui pro lado de fora, ó. Tá queimado e o outro que já vai, que ainda tem que queimar. Então, eu deixo tudo aqui. Aqui eu deixo os baús grandes, tá, Tropa? No caso, cabe seis ou é oito baús grandes ali, se eu não me engano. Então, fica uma base bem segura, galera. Bem segura mesmo. Parede dupla e cinco tetos, tá? Seis tetos, né? É, cinco tetos, Tropa. Aqui tem o outro lá de cima também. Essa aí é a base bunker. Bom, galera, aqui eu desmanchei aquela base bunker, tá, Tropa? Eu fiz a base que eu sempre usei. Eu tô usando essa mesma base aqui, galera, porque a base bunker é muito melhor que essa. Porém, Tropa, essa aqui é uma base que eu quero... Enfim, Tropa, eu quero ver como que ela se comporta até o final do servidor, tá bom, Tropa? Porque ela já ficou até o final do servidor lá, como vocês viram. Só que ninguém tinha ido raidar a minha base, né, Tropa? Os caras foram raidar uma vez, só que tava off, né? E aí, a outra vez, quando eles estavam raidando, eu loguei na hora ali. Consegui defender o raid, Tropa. Só que eu vou ficar usando aquela base até eu tomar raid, galera. Que, no caso, é essa base aqui, né? Então, eu vou ficar usando ela até eu tomar raid, galera. E modificando ela até eu finalmente criar uma base anti-raid, tá? Igual eu fiz lá no outro jogo, tá, Tropa? Fui tomando raid, tomando raid, tomando raid. Até que, finalmente, consegui criar uma base anti-raid, tá bom? Tchau, Alfa, não existe base anti-raid, Alfa. É simples, é só colocar bomba e raida. Sim, Tropa. O problema é que a base anti-raid que eu falo, principalmente lá do leste, que aqui no Evo ainda não tem, né, Tropa? Mas a base lá do leste, por exemplo, quando eu faço a base anti-raid, ninguém consegue raidar, Tropa. Ou seja, a base que nunca tomou raid na vida. Nem off e nem on, Tropa. Quando os caras vai raidar off, na época, né, Tropa? Os caras iam raidar off. Eu logava no meio do raid, segurava o raid e a base tava lá do mesmo jeito. Ou seja, simplesmente, nunca tomei raid na base, Tropa. É por isso que eu falo pra vocês que é uma base anti-raid, tá? Foi gente que em dois clãs pra poder raidar a base, né, Tropa? Tem vídeo antigo aí no canal daquela base anti-raid. É uma base simples, né? Só que é uma base que eu consigo me defender dentro da base tranquilamente. Independente se é dois clãs, três clãs. Se os caras jogam bem, se os caras jogam mal. Não importa, Tropa. Eu sempre consegui segurar raid na base. Então, é uma base que eu nunca tomei raid. Obviamente, é uma base anti-raid. Ah, mas a base dá pra raidar. Ah, é simples, Platino. Então, é só você ir raidar e provar que a base é raidável. Então, é só ir lá e raidar, bem. O problema é que não consegue, né, Tropa? Até aí, é sim uma base anti-raid, tá, Tropa? Vai continuar assim até que me prove ao contrário, né, Platino? Olha, já vem a doida aqui, ó. Vem, Platino. Não sei se você não quis casar com ela, Platino. Ela ficou chorando aí, ó. Vem, vai tomar mais uma. Ih, errei. Tanta mais uma. Boa, 72. Ah, Tropa, será que vai dar tempo? Acho que vai sim. Mais uma. Foi, morreu. Ember, Ember, Ember. Boa, Tropa. Veio, Ember. Fica o luxo de um Platino que vai quitar do serve. Bom, galera, esse Platino aqui parece que vai quitar do servidor porque o clã dele vai jogar sexta-feira e iniciar um servidor e ele vai aproveitar pra iniciar na sexta-feira também junto com o clã dele. Provavelmente alguém que todo mundo trabalha, né, Tropa? Aí espera no final de semana poder iniciar um servidor, né? Vamos tomar que tenha loot. Nossa, Tropa. Pior que tenha loot. Meu amigo, até 4x. Tompa. Ô, galera, ó. Minha primeira arma. Facão de steel. Boa. Caraca, Tropa. Dei muito loot. Olha esse aqui, Tropa. Caraca, Platino aqui ajudou demais, viu? Muito obrigado, Bem. Tamo junto é nóis. Acho que é Toski, Tropa, o nome dele, ó. O salvo pro Tox aí. Tamo junto é nóis, Bem. Caraca, Tropa. Ajudou muito, viu? Então o clã AK-47 também parece que tá aqui, Tropa. Galera tá... Galera, o servidor tá muito top, Tropa. Muito top mesmo. Olha isso. 12 cordas. Meu amigo, Jocanabrava. 2 Ember. Acelera, Bem. Bom, galera, já prender a Tomps, que agora prender a Dynamite também. Daqui a pouco já vai começar a raidar. Eu vou ter que excluir o jogo, Tropa, e baixar de novo, porque eu não baixei a versão atualizada, né, Tropa? Aí eu tô com a versão antiga ainda. E pra mim tá lagando demais, Tropa. Tá muito bug. Tem base até que eu não consigo nem raidar, né? Você joga a bomba e a bomba explode, só que não dá dano na arma. Na parede, né, Platino? Vem aqui buscar o drop, Tropa. Já tem um Platino aqui, ó. Ei, Platinovski! Eita, caraca! Tá louco, Platino tá lá. Tetei liberado, tetei liberado. Errei todo o tiro, meu Deus do céu. Busca a corva e alva. Corre bem, acelera, Platinovski. Chuva de gentil, morreu igual a bosta. Pô, não morreu não, Tropa. Calma, Platinovski. Ah, bama! Bomba de flash. Acho que não ficou cego, não. Agora eu vou ruxar. Eu tô com a vida cheia, ele deve tá rilando agora. Você é muito, ah, Platinovski. Você é muito ruim, Beto. Tetei liberado, liberado. Chuva de católico, morreu igual a bosta. A gente não respeitou, Alfa, bem. Muito obrigado pelo último Platinovski. Tamo junto, é nóis. E volta pro lado, Platinovski. Você não vai pegar diamante hoje, bem. Você vai continuar no Platinovski, viu? É o Platino. O Platinovski nasceu, o Platinovski vai morrer, Platinovski, coitado. Então, vamos ver quanto tempo tem o drop aqui aí, né? Ó, duas armas. Ah, tava sem munição, eu falei? Sabia, Tropa. Ele não recarregou a arma, não encheu a vida. Ele pegou o cover primeiro pra depois ir buscar a vida. Ih, Tropa, bugou. Não consigo rilar kit, ó. Ah, aí, o Platinovski voltou. Agora já era, Tropa. Agora não consigo usar a bandagem. Ai, caramba. Ih, agora já era de ver. Caraca, Tropa. Dez de vida. Vou ter que ruxar. Oi, Platinovski. Liberado, 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 liberado. Oxe. Ah, também não dá, né, Tropa? Dez de vida. Bom, galera, quando dá esse bug assim, Tropa, não adianta. Eu já reloguei também, tá? Não adiantou, Tropa. O bug continuou. Que aí o bug... Ah, galera, meu ID aqui, ó. Os Platinovski tá falando que eu entro no servidor e falo que não é o Alpha. Esse aqui é o Alpha, viu, Platinovski? E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. E... E aí...